Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Edi Carlos Pereira de Souza do PSB. E vamos aqui abordar especificamente dois projetos de lei do vereador que já tramitam pelas comissões da Câmara. Vereador Edi Carlos, é uma honra tê-lo conosco. Para mim também é sempre uma honra, Fábio. Toda vez que for convidado estarei aqui para nós fazer um debate e falar dos projetos, falar dos trabalhos do vereador. E certamente temos muito o que falar este ano. Vamos trabalhar bastante. Uma dessas propostas, vereador Edi Carlos, que o senhor assinou em conjunto com outros colegas vereadores, busca facilitar até por uma questão de segurança, que pessoas com deficiência, mulheres e idosos, no período compreendido entre 20 horas e 5 da manhã, dentro do itinerário dos ônibus, possam parar em qualquer ponto indicado. Ou seja, daqui a pouco o sujeito está dentro do ônibus, a parada é um pouquinho longe da sua casa, mas está passando praticamente na frente. O ônibus para dentro desse horário das 20 às 5 e a pessoa pode descer com tranquilidade. É mais ou menos por aí? Isso, exatamente isso. Então, a procura das pessoas nos procurarem no gabinete, nas ruas, onde eles nos falavam sobre essa situação, que às vezes o ônibus passa pela rua, mas a parada é um pouco anterior à casa deles, ou um pouco depois, e o ônibus não para, só paravam na parada. Então, a ideia que a gente teve, conversando também com outros vereadores, que nós já conversávamos sobre esse assunto, achamos que é um assunto pertinente, todos os vereadores achavam. Então, a gente resolveu assinar junto, convidei os vereadores para assinar junto comigo. Eu gosto de destacar que os vereadores que assinaram junto, foi o vereador Alberto Menegucci, o vereador Eloy Friço, a vereadora Gladys Friço, a vereadora Denise Pessoa e o vereador Rodrigo Beltrão. Então, esse foi um... Conversamos todos nós e decidimos... Se tornou um projeto conjunto. Isso, um... Isso aí, conjunto. Então, como tu já disse, fica, então, estabelecido que eles podem parar, né? Fica... Na verdade, assim, ó, a empresa do transporte coletivo do Castilho do Sul fica obrigada, dentro desse período, desse horário que tu falou aí, das 20h até as 5h da manhã, a permitir o desembarque de idosos, pessoas com deficiência e passageiros do sexo feminino, em local esses indicados, desde que não altera o itinerário. Claro, também o ônibus não vai sair do itinerário dele para a pessoa desmarcar no local, né? E que também que não seja no corredor de ônibus, por exemplo. Então, isso aqui é um projeto que ele vai ajudar a beneficiar mesmo as pessoas nos bairros, né? Na hora do desembarque nos bairros. Porque aqui no centro, geralmente, já tem um corredor de ônibus, onde não poderia isso, né? Então, é um projeto que a gente achou pertinente, acho que vai ajudar as pessoas. E aqui diz, olha, nós temos aqui até para pessoas com deficiência física. Pessoas com deficiência, né? Que, na verdade, a gente tem estabelecido esse horário. Também não podemos parar todas as linhas, mas ter que essas pessoas seriam importantes até se pudessem, nós pudessem até modificar o itinerário atual hoje, né? É, até porque já há adaptação nos ônibus para os cadeirantes. Pois é. Então... É demais ter esse cuidado, né, Verão? Na verdade, esse projeto é pensando mesmo na segurança das pessoas, né? Então, esse horário, olha, das 20 até as 5 horas da manhã é um horário que, queira ou não queira, é perigoso mesmo. Está escuro. É, tu parar numa parada de ônibus, tem que caminhar aí uma meia quadra aí para chegar em casa, é perigoso. Já é perigoso. É perigoso. Com certeza, vereador. E, a propósito, não é à toa que o senhor apresenta esse projeto e provoca colegas, inclusive, a assinarem com o senhor, como acabou de citar aqui. A ideia da mobilidade urbana sempre lhe preocupa. Eu lembro de outras edições do De Frente com a Lei, que o senhor vinha para cá, às vezes, criticar alguma situação da mobilidade. Como é que o senhor tem encarado, já nessa largada de ano, houve discussões, mudança de sentido em alguns pontos do centro, o próprio transporte coletivo sendo alvo de questionamentos, muitas vezes, no próprio cálculo da passagem, hoje é 13,40 a tarifa do transporte coletivo. Como é que o senhor reage a essa arrancada de 2017 no que diz respeito ao transporte coletivo, que também é alvo dessa sua matéria? De uma forma ou de outra, nós vamos dizer, sim, que o transporte mesmo, ele começa mesmo é quando começam as aulas. Começou há poucos dias atrás, né? Então, nós ainda estamos, nesse ano aí, vamos dizer assim, o transporte coletivo mesmo a recém-começado, começando, né? Olhando os efeitos disso. É. Então, ok, mas vamos falar, então, mais sobre a passagem do ônibus. O que que esse vereador entende? Que nesse período que nós estamos aí, vivendo, passando essa crise no município, do Estado e no governo aí, em nível federal, eu acho que não tem como aumentar a passagem de ônibus. O que que eu digo? Muitas pessoas ainda desempregadas, correndo atrás de emprego, outras até que vão trabalhar. Tem pessoas aí que largou o seu trabalho, foi demitido de uma empresa, pegou, tá trabalhando em outro, até com salário reduzido, né? Por causa da situação. Verdade. Ainda aumentar a passagem de ônibus. Por outro lado, o que que nós dizemos? Bom, então só para dizer, esse vereador, eu sou contrário a aumentar a passagem de ônibus, tá? Agora, vamos ver o outro lado da história. Tem uma empresa que tem ali aumento do combustível, né? Olha o diesel, tem aumento de, claro, de pneu. Agora, a situação que nós estamos aí do dissídio dos trabalhadores, né? O pessoal do sindicato se mobilizando. É claro que as pessoas têm que ter, pelo mínimo, um aumento da inflação, índice inflacionário, pelo menos isso, né? Então, como é que a empresa não vai ter aumento da passagem? O que que eu defendo? Que tem que rever a gratuidade, o que nós temos hoje é o seguinte, temos uma lei aí no município que diz que as pessoas com 60 anos de idade têm direito ao cartão do passe livre, né? Se nós for verificar mesmo, tem pessoas aí que ganham lá, 2, 3, 4, 5 salários mínimos e a passagem de graça, que não seria justo, né? Claro. Eu acho que essa lei nós deveria, nós temos aí, com o passar dos dias, nós temos que conversar todos os vereadores aí e nós tentar ver o que que dá para fazer, né? O senhor fala porque tem o Estatuto do Idoso e todos os regramentos para a gratuidade, ou seja, não vai pagar a passagem, o idoso, a contar de 65, mas a legislação local aqui em Caxias já compreende também o intervalo de 60 a 65. Então, aumenta já a abrangência, né? É, eu acho que o que eu vejo é o seguinte, também, por outro lado, vamos ver que no ano de 2014, 2015, né? Então, o senhor acha que teria que ser revisto, então, esse intervalo de 60 a 65. Nós temos aí aquela lei lá do passe livre no último domingo de cada mês e também tem que ser revisto, eu acho que nós temos que chegar a um ponto e ver se geram... As pessoas têm que usar o transporte coletivo gratuito quando elas realmente precisam, senão não, né? Não é justo que a pessoa que ganha aí 4, 5, 6 salários mínimos tenha a idade, tudo bem, tenha a idade, não, mas quando passar de graça, fica meio desproporcional a coisa, né? Então, o que que esse vereador defende? Que não tenha aumento de passagem, mas que seja revisto essas leis que nós temos aqui na casa, né? Então, vamos acompanhar, vereador, a tramitação desse seu projeto, rememorando para quem não pegou desde o início, o senhor, em conjunto com outros vereadores, tenta regrar para que das 20 horas às 5 da manhã, sem desrespeitar o itinerário, o cidadão que está no ônibus, sendo idoso, pessoa com deficiência ou mulher, possa parar no ponto indicado até por questões de segurança. Mas mudando um pouco de assunto, outro projeto seu, que também já ganha visibilidade pelas comissões e pelo debate em plenário aqui na Câmara, tenta instituir no Sistema Único de Saúde Local, no SUS, o exame de paternidade gratuito, para verificar a paternidade, que é chamado teste de DNA. Esse é um outro ponto sensível, vereador, principalmente quando dá discussões judiciais e aquela suspeita, quem é o pai, enfim, e muitas vezes as pessoas não têm dinheiro para custear um exame que é notadamente caro. Então, mais uma vez, todos os projetos que aqui é encaminhado, todos os vereadores aqui, é projeto que é solicitado por algumas pessoas, moradores, né? E nesse caso aqui, tu vê, esse aqui é um projeto que eu já fiz, foi protocolado ele já em 2013, é 2013, ele está tramitando na casa e esse ano foi feito desarquivamento, agora há poucos dias atrás, né? Lembrando a todos que quando chega no final do ano, no último ano da legislatura, né, Fábio? No caso de 2016, que foi a passada. Os projetos que não foram votados, aprovados ou não, no caso, ele automaticamente não, ele fica arquivado, né? No início da legislatura, que é o caso desse ano, 2017, tem que desarquivar. Então, esse foi um projeto que foi feito desarquivamento. Eu até só vou dizer assim, que fica a rede municipal de saúde e os hospitais públicos vinculados ao sistema único de saúde, obrigado à realização de exames de DNA para identificação da paternidade biológica. Então, o que que acontece hoje em dia? Tu vai lá num colégio, vamos dar um exemplo, as crianças que estudam num colégio, eles têm lá o seu certidão de nascimento, por exemplo, né, lá pai. Não tem, definido, acho que é isso que se coloca, né? Então, aquela criança que não tem, ele fica mais constrangido perto dos outros. Bah, aquele tem pai, eu não tenho nos meus documentos, né? Exatamente. O que que acontece quando uma mãe, quando ela está grávida, por exemplo, ela procura o pai, então, e diz, olha, eu tô grávida, e ele vai dizer, ah, mas como é que eu vou saber se o filho é meu? Nessa situação, tem que fazer o teste do DNA. E a gente sabe que hoje fazer um teste do DNA não é tão simples assim, porque não tem no sistema único de saúde, né? É um exame caro, né? É. O que que acontece? Dificilmente que a mãe consiga pagar ou mesmo sem entrar em desacordo, assim, acabando brigando mais ainda com o pai do filho, entendeu? Ouvir aquelas disputas judiciais, né? É, claro, claro. Reconhecimento de paternidade. É, entra na justiça pra dizer, ó, temos um processo na justiça pra que lá ser o pai dessa criança. Aí entra pra justiça e já sabe. E se fosse o DNA gratuito, ia em um posto de saúde aqui, diz assim, hospitais públicos vinculados ao centro de saúde e faz o exame gratuito, né? Então é isso que nós queremos. Que toda criança que ele nasce, pelo menos que ele saiba que é o pai. Gera uma segurança para todos e também evita o desgaste judicial. E vou dizer uma coisa pra ti, Fábio. Isso aqui acontece muito, ou muito, bastante nos bairros, mas todos os bairros, mas inclusive lá nas regiões, assim, que tem mais aglomeração de pessoas que não, muitas pessoas lá não sabem quem é o pai ainda. Os filhos se criam aí, vão no colégio já e não sabem quem é o pai ainda, por quê? Às vezes a mãe pode até saber, claro que sabe quem é o pai, mas se não fazer o exame do DNA... Não comprova... Não comprova. Se não comprova, então essa é a ideia. Isso aqui, naquele período já de 2013, quando eu fui protocolado, várias pessoas me procuraram no gabinete. Aqui a gente conversou, não, vamos fazer o projeto, é um projeto que voltou a tramitar, então este ano nós vamos trabalhar na Comissão de Constituição e Justiça para que ele não seja, para que ele não seja inconstitucional, né? Que nós possamos tocar, nós possamos botar ele em votação e aprovar esse projeto que vai beneficiar, eu digo beneficiar muitas mães, muitos pais e também muitas crianças ser beneficiadas. Na medida, o senhor fala de, para que não seja inconstitucional, melhor dizendo, ou seja, ele tem algumas dificuldades técnicas que podem acontecer na medida em que o legislador interfere no sistema único de saúde local. O senhor planeja daqui a pouco abrir um bate-papo, uma interlocução com a própria Secretaria da Saúde, porque se o Poder Executivo e a Prefeitura se sensibilizar junto com o senhor, daqui a pouco também pode haver uma saída até para que um projeto assim entre em vigor o mais rápido possível, né? Eu quero só deixar bem claro que no mês de fevereiro eu marquei uma visita ao nosso prefeito, o nosso prefeito Daniel Guerra e na ocasião eu peguei, eu não recordo o dia, no mês de fevereiro, eu peguei e levei as cópias de quatro projetos lá, inclusive um do DNA disse para ele, olha, diz, prefeito, fala já com o teu chefe de gabinete, conversa com a Secretaria da Saúde e vê o que dá para nós tocar esse projeto. Na ocasião ele chamou o chefe de gabinete e disse, olha, dá uma atenção nisso, dá um retorno para o vereador. Então eu ainda não recebi o retorno dele, né? Mas estou aguardando. Então o senhor já abriu esse diálogo, já abri diretamente com o prefeito e o chefe de gabinete, estamos aguardando. Então é um projeto que, eu digo assim, que vai dar muitas melhorias para a nossa cidade. Muitas pessoas vão ser beneficiadas com esse projeto. Vereador, estamos bem no limite já do nosso tempo, em seguida começarão a aparecer os seus contatos na tela para quem está nos acompanhando e eu gostaria que de forma bastante breve o senhor se despedisse dos nossos telespectadores. Bom, primeiro dizer que, como eu disse, toda vez que for convidado voltarei aqui de novo, quero dizer que então eu deixo aí os contatos, né, para sugestões, às vezes um morador lá do bairro, de qualquer parte da cidade, ah, eu gostaria de falar sobre um projeto, vem até nós, vem o gabinete, nos mande uma mensagem, nos telefone, liga, algumas críticas também, nós também aceitamos críticas. Qualquer crítica tiver, a gente vai ser bem aceita. Então, digo assim, estou sempre à disposição para participar aqui contigo, também estou sempre à disposição para conversar com os moradores. Gosto de deixar bem claro, sou morador de bairro, moro lá no bairro, lá na região do Planalto, eu moro na Vila Ipiranga, naquela região ali, ali no lado da BR, mas estou todo dia em contato com as pessoas de bairro. Então, quando alguém quiser que eu vá até o local, nos deixe uma mensagem, nos ligue, dê o endereço, que nós vamos até o local falar com as pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado, vereador. Estamos sempre à disposição. Acabamos de conversar, então, com o vereador Edi Carlos Pereira de Souza, do PSB. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho